SBT Meio Dia de Volta para falar de esporte. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar de futebol. Brasileirão das séries A e B, Miguel, começando neste fim de semana, que a avaliação a gente consegue fazer já, assim, inicialmente, da participação dos times. Não da preparação, mas da participação. Nós temos cinco clubes participando do Campeonato Brasileiro, que vão participar do Campeonato Brasileiro. Três na Série B, Havaí, Joinville e Criciúma. Os três jogam amanhã. O Criciúma recebe o Náutico de Recife, quatro e meia da tarde. O Joinville vai a Rio Verde jogar com o Luverdense. E o Havaí vai à Bahia. Não vai ver o que a baiana tem, logicamente. Vai enfrentar o Bahia, num jogo muito difícil. Das três equipes de Santa Catarina, teoricamente falando, o Havaí é o que dá menos esperança ao seu torcedor. Porque o Criciúma está se preparando, o Joinville foi vice-campeão, e o Havaí ainda não tem um time para começar a competição. Pode ser que, no transcorrer do campeonato, o Havaí consiga contratar alguns jogadores, arrumar o time e ir para a luta com possibilidade de acesso. O que eu acho muito difícil. Já na Série A, nós temos dois. Nós temos o Figueirense e temos a Chapecoense. Na minha avaliação, as duas equipes se equiparem. Se equiparam. A Chapecoense foi campeã do Estado, mas não serve muito. Vai participar do campeonato. Começa mal, começa jogando. Não é mal, começa no caminho difícil, enfrentando o Internacional, lá no Beira Rio. O Figueirense joga em casa, contra a Ponte Preta. É um time que é mais ou menos do que lá tem do Figueirense, que a princípio vão lutar da metade da tabela para baixo. Eu espero que os clubes de Santa Catarina se reforcem. Todos precisam se reforçar. Eu acho que nem a Chapecoense, nem o Figueirense estão prontos para enfrentar uma Série A. Falta alguma coisa, aquele algo mais no time para enfrentar uma Série A, que são 38 jogos e é difícil a caminhada. E a Série B é a mesma coisa, 38 jogos. Na Série B, você tem que tomar cuidado, não é pensar só em subir, tem que tomar cuidado para não cair, porque o calendário da Série B ainda é muito bom. Muito obrigado, então, pelas informações. E parabéns amanhã pelos 73 anos da Rádio Guarujá, onde você faz parte da equipe. Eu parabenizar todo o pessoal da Rádio Guarujá, a direção da Rádio Guarujá. E quero também te agradecer pelo fato de a gente ficar aqui esse tempo que eu estou aqui, dois meses e meio, e você está nos deixando mais, a vida nos prega essas peças assim. Miguel, muito obrigado. A alegria foi toda minha poder conviver contigo. Obrigado por tudo. Você foi muito importante para mim aqui. Obrigado. 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 Obrigado.